Essa videoaula trata de um diálogo entre um navio e uma estação VTS. VTS é o Vassal Traffic System. Nós estamos fazendo uma oferta imperdível de um combo, que é dois em uma promoção. Por quê? Porque muita gente entrou em contato comigo, principalmente quem pretende fazer prova de prático, alunos da F1. Comandante, o senhor pode fazer um combo? E eu estou oferecendo esse combo aqui, vai ser um curso, o meu curso de inglês técnico marítimo, que tem um valor, e um curso de navegação geral. O curso de navegação geral, ele livre assim, custava a metade do curso de inglês. O que é que eu estou oferecendo no combo? Eu estou oferecendo todos os dois somente pelo curso de inglês, que você pode pagar de até 12 vezes num cartão se você quiser. Agora, como é que eu posso obter esse combo, comandante? O meu site, ele está fora do ar, para reparar. Para obter, entrar na Hotmart, você vai entrar no Google e vai colocar esse comando lá. Hotmart, comandante Roberto Andrade. Você vai cair direto nas minhas páginas de venda da Hotmart. E aí você obtém. Então vamos começar com a aula agora. Tem um navio aí, que ele está entrando. E aqui tem a estação VTS. Então todo o desenrolar disso aqui, eu não coloquei legenda como tradução. Então isso aqui está acontecendo no mundo todo, em algum lugar, logicamente. Eu vou daqui direto, somente a estação falando com o navio e vice-versa. O navio chama a estação Hong Kong VTS, this is Christopher, over it. Christopher, this is Hong Kong VTS, over it. Aí o navio fala Hong Kong VTS, this is Christopher, information. Ele vai dar uma informação. We have engine problems and I am maneuvering with difficulty, over it. O VTS, estação responde. Christopher, this is Hong Kong VTS, information received. Eu recebi a informação. You have engine problems and you are maneuvering with difficulty. Question. Do you need assistance? Over it. One of you. Hong Kong VTS, this is Christopher. Answer. Negative, no assistance needed. Poderia ser também required. Over it. Christopher, this is Hong Kong VTS. Understood, entendido ou entendi. Keep me updated about your situation. Over it. Então me mantenha atualizado da tua situação, câmbio. Esse agora já é outra situação. Kautica VTS, this is Donald, que é o navio. Over it. Donald, this is Kautica VTS. This is Donald. Intention. I am ready to depart from birth number C3 to C. Question. Can I have clearance now? Over. Donald, this is Kautica VTS. Answer. Negative. Do not proceed. Traffic information. Tankard Poole is just departing from I.O. Toronto. Call VTS again after Poole has passed to you. Over. Kautica VTS, this is Donald. Understood. We do not have permission to depart. We will stay alongside. I will call you again when Tankard Paula has passed me. Bremen, this is Lawrence VTS. Over. Aqui já é outra situação chamada Lawrence. Lawrence VTS, this is Bremen. Over. Bremen, this is Lawrence VTS. Information. Outbound vessel Marina is in the vicinity of Boy No.10 has engine problems and she is maneuvering with difficulty. Advice. Atenção. Conselho. Keep minimum passing distance of five cables when passing her over. Lawrence VTS. Esse navio de passageiros é o Brasil. E a estação de Kautica responde. Brasil, this is Vótica. Kautica VTS. Over. Kautica VTS, this is Brazil information. My engines are working now and I can make a speed of five knots. I am still maneuvering with difficulty. Over. Brasil, this is Kautica VTS information received. Your engines are working now and you can make a speed of five knots. You are still maneuvering with difficulty. Traffic information. Outbound vessel Frederick Lewis has just passed the Boy No.8. Over. Kautica VTS, this is Brazil. Traffic information received. Outbound vessel Basra has just passed the Boy No.8. Information. I will keep to the east side of the fairway. Over. Kautica VTS, this is Basra. Eu move na view. Information. Toda a seguinte informação. I heard that Brazil is skipping to the east side of the fairway. I am passing Brazil on her west side maintaining the minimum passing distance of five cables. Marina, this is Kautica VTS. Over. Kautica VTS, this is Marina. Over. Kautica VTS, this is Marina. Information. I still have problems with engines. Question. Where can I anchor? Over. Marina, this is Kautica VTS. Information received. You still have problems with engines. Question. Pergunta. What's your maximum drop? Over. Kautica VTS, this is Marina. Information. We still have problems with engines. Question. Where can I anchor? Over. É a mesma? Não, repetindo, não tem problema. É para estudar mesmo. Marina, this is Kautica VTS. Information received. You still have problems with engines. What's your maximum drop? Over. Kautica VTS, this is Marina. Answer. Maximum drop is 60.5 meters. Over. Marina, this is Kautica VTS. Information. You must anchor in position 1.5 miles. Author and trade. Trade. Recon. Over. Kautica VTS, this is Marina. Information received. I will anchor in position 1.5 miles. Author and trade. Recon. Over. Marina, this is Kautica VTS. Request. Call after you have anchored. Over. Kautica VTS, this is Marina. Request received. I will call Kautica VTS after I have anchored. Over. E assim a gente termina. Cito que eu tenho parcerias, sociedade que eu posso montar e propagandas que você quiser para qualquer coisa no mundo marítimo. A nível nacional e internacional. Eu preparo tudo em português, inglês e espanhol. Aqui os cursos que a gente tem, treinamentos operacionais. Qualquer coisa me mande um zap para esse número. E aqui para obter os meus produtos da NET, como o site está fora de órbita, digamos assim, entre no Google e escreva Hotmart Comandante Roberto Andrade. Lembrando que você vai encontrar agora um combo com o preço do curso de inglês técnico marítimo. Somente esse preço você ganha de bônus o meu curso de navegação geral que serve para amadores, profissionais, o pessoal da EFON. O que você precisa conhecer de navegação até trabalho em carta, você vai conhecer lá. Tem repenta em tudo, tá? Aqui os meus endereços. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. O céu é o nosso limite. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado. Se você gostou, dá um like, compartilha, te inscreve no canal e faça seus comentários. Eu estou aguardando. Até o próximo vídeo. Graças a Deus. Estaremos lá. Tchau. Tchau.